E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, ele fala sobre a denúncia contra Temer e as consequências da paralisia do governo que prioriza negociar com congressistas. Michel Temer governa com prioridade única, não cair. Para alcançar o objetivo, precisa enterrar na Câmara a segunda denúncia da Procuradoria. O velório só será concluído no final do mês. Para não desviar a atenção dos deputados que fazem o papel de coveiros, Temer empurra com a barriga o envio ao Congresso de medidas econômicas prometidas há dois meses. Sem elas, o déficit fiscal de 2018, já estimado em estratosféricos R$ 159 bilhões, pode ser ainda maior. Ao mesmo tempo que protela medidas anti-déficit, Temer gasta o que o Tesouro não tem para satisfazer os apetites dos seus aliados no Congresso. O enterro da denúncia parece assegurado, mas o presidente receoso não quer correr riscos. A falta de ética e o medo se encontraram no Planalto e deram à luz um governo com paralisia administrativa. Já não se fala em reforma da Previdência. E as medidas que Temer retarda deveriam produzir R$ 14,5 bilhões em aumento de receitas e R$ 8 bilhões em redução de despesas. Há providências antipáticas, por exemplo, a reoneração da folha de pagamento das empresas e o adiamento do reajuste salarial de servidores. Quanto mais perto da eleição, mais difícil de aprovar. A Fazenda pede pressa, mas do mato do Palácio do Planalto já não sai coelho. Só sai Jacaré, Michel Temer, Cobra, Eliseu Padilha, Hiena e Moreira Franco. Boa noite.